Shalom, shalom povo de Deus! Amém? Nós estamos aqui no propósito, campanha de rompimento, olha onde nós estamos! No pico do Arandafa, aleluia! Pela 43ª vez, e essa campanha são de 7 subidas, só que nós nunca fizemos 5 seguidas, olha aí ó! Aleluia! Brasil, Israel, comando Águia, encontro de leoas, o reino de Deus, aleluia! E agora nós queremos convidar você para fazer parte, nós estávamos fazendo por nós mesmos, já subimos aqui várias vezes, mas o querido Deus e o Espírito Santo pediu que nós nos estendêssemos, vem aqui após! A gente vai pegar aqui as bandeiras, olha, para que a gente pudesse chamar você também para esse tipo de rompimento, chamar você para esse tipo de campanha. Muitas das vezes, tem áreas na sua vida que não são rompidas por décadas, não é assim após? Tem algo para falar? Não? Está só no mano? Viu, querido? Jesus subiu o monte, Moisés subiu o monte, Elias subiu o monte, então tem um mistério aqui em cima do monte. E nós tentando extrair esses códigos bíblicos, essas chaves preciosas, nós subimos com equipe de apóstolos, pastores, homens e mulheres judeus, fazendo atos proféticos, sacrificando, fazendo votos, e o nosso voto está sendo feito, o maior voto das nossas vidas nem apóstolos, está sendo entregue hoje em cima desse monte, está bem, querido? E todo aquele que quiser fazer propósito, tem que mandar para nós no WhatsApp, a foto dos seus objetivos, a foto dos seus sonhos, aquilo que você quer que seja destravado na sua vida. E nós vamos estar apresentando aqui em cima do monte, no último dia, com os papéis todos impressos, está bem? Então, um convite para você que quer participar, nós já começamos, essa é a terceira vez, está bem? Até o último dia você pode enviar os teus propósitos. Muitos já foram atendidos, os nossos propósitos já recebemos, e nem pagamos todo o preço ainda. Amém, apóstolo? Amém, Deus abençoe, gente. Quer falar algo? Queridos, nós vamos estar orando agora, está bem? Então, em nome de Jesus, nós te convidamos para expressar em nome de Jesus. Amém? Sérginho, me ajuda aqui. Estou seguro aqui, ó. Nós vamos concordar numa oração. Só, e depois cada um faz a sua, conforme está no seu coração. Querido Deus, eis aqui, meu Pai, as bandeiras representando o Brasil, Israel, ministério, Senhor, ativamento, todas as igrejas ligadas, pastores, Senhor. Te pedimos, meu Pai, a sua salpensada, a sua salpensada, a sua salpensada, o homem, para que seja derramada sobre cada líder, sobre cada família, sobre cada centro. Cada um daqueles, ó meu Pai, clama para que a vida é a Tua obra, Senhor. Clama, meu Pai, para que as pessoas voltem a tumbar, para que por onde passarmos, meu Pai, que a gente não venha causar enjôos no Senhor, por estarmos, ó meu Pai, mornos, ou por estarmos frios, Senhor. Tu queres, ó meu Pai, que cada um seja quente, seja ocupado, seja conforto nas Tua igreja. Que por onde passarmos, ó meu Pai, que nós possamos mostrar um legado de ativamento, de ativação profética, de histórias. Papai, nós consigamos, ó Senhor, transmitir para as pessoas um legado de prosperidade, de recebimento de códigos, recebimento, ó meu Pai, que daquilo, ó Senhor, venha fazer prosperar e o nosso sucesso. que cada um dos projetos, propósitos, planos, meus filhos, ministérios que estão sendo assolados por protestantes, principados. Papai, com obras, Senhor, malignas, obras satânicas, em nome de Jesus, ó meu Pai, toda equipe, Senhor, magenta, profissional, que ocupa esses trabalhos. Em nome de Jesus, nós declaramos que isso vem com a obra do mal. Em nome de Jesus, ó meu Deus. Papai, nós declaramos que toda palavra de maldição, de obra, de obra, de obra, de obra, de obra, de obra, toda maldição enviada, meu Pai. Ela não vai encontrar posto, ela não vai encontrar, meu Pai, nenhuma promissória, Senhor, em nome de Jesus, ó meu Deus. Se arrancar com a força de satanás, todas as informações a respeito das vidas de cada pessoa, meu Pai, ligada, Senhor, ou ligada, meu Pai, a esse ministério. Em nome de Jesus, nós declaramos, homens e mulheres, Senhor, que estão sendo ativados, não vão deixar os dons em adormecimento, mas vão desenvolver, meu Pai, cada dia a mais, ó Senhor. Que o Senhor venha a mostrar os teus propósitos pra cada vida, ó Senhor. Eu posso sentir o gosto de todos chegando no céu. Ouçam isso, queridos irmãos e irmãs, todos chegando no céu. revelação do trono. O Senhor diz pra mim, nesse momento, querem coisas grandes, façam propósitos grandes. Querem coisas extraordinárias, façam coisas extraordinárias. Querem coisas monstruosas, abram propósitos monstruosos. que vão ser descarregados, então, ai E eu sinto todo o caminho de Deus E o Espírito Santo está forte de experiência Onde está na terra, todo o Senhor E o Senhor está no partido E Jesus está no final do outro E Jesus cresceu nos dois E esse cara é um todo que se trata A nossa vida não é a terra E eu vou para a terra 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 E eles disseram, é só não, é só não, eu perigo o que eu quero ser, mas eu pego o que eu quero, e os quais nós temos no Senhor e no Senhor, que eu quero estar na faculdade do Senhor, que eu quero estar na minha vida, eu quero estar no meu Senhor, nós o Senhor, eu quero estar na suaami, eu quero estar na minha vida certa, eu quero estar na sua vida, o melhor dessa terra, portas abertas, oportunidades, por favor de Deus, pessoas que disseram não pra nós, vão dizer sim, portas que nunca se abririam, por causa do propósito, por causa da oração, do clamor, do jejum, do sacrifício, papai, o Senhor respondeu, a fome de todas as pessoas que demonstraram uma fome incomum, propósitos incomuns, diz Mike Mordotti, produzem frutos incomuns, colheita incomum, em nome de Jesus, põe o vídeo aqui pra mim, assim me diz o Espírito Santo, uma medida de fé incomum, anormal, uma semente anormal vai produzir uma colheita sobrenatural, hoje eu faço a maior oferta da minha vida, a maior de todas, eu vou canalizar para você, vou entregar, faça-se uma resposta, eu posso, não vou falar também, porque eu também lembro, você pediu agora, mas eu não vou falar para o Espírito Santo, amém? mas é a maior oferta da minha vida, o comando, o arco, tá, de reservas, você sabe da onde? na porto do Espírito Santo, amém? no semente tem um período, não vou trabalhar para o mundo, vai fazer a моção, você sabe da onde? Papai, nós somos óbvios e óbvio. Arre, sérgio, sérgio, sérgio. A gente vai saber a lista de Deus. O Senhor é como o Senhor respondeu. E não te Deus nos compara. O prédio de Deus que eu deixei nos nada. E eu não te joelho de escala. E não te joelho de escala. Papai, sua primeira vez com a minha cabeça pra casa. E eu vou ter medo. É o mesmo trabalho. Papai, Mais uma vez o sorvete aqui no VISA, o sorvete no VISA nas costas dela. O que ele é profético, que vem no nome de Jesus Papai, declaro que cada homem e mulher ligado nesse comando, fazendo Papai propósito, fazendo mando, entrando nesse mistério, que receba mesmo no ano difícil, no ano que muitos estão profetizando, Papai, ainda cumprimento de agenda satânica, nova era, em nome de Jesus. O Senhor faz chover numa terra e numa outra, por lá, o Senhor permite seca. Em nome de Jesus, eu declaro a chuva temporã, a chuva serotia, eu declaro a colheita, a colheita está sendo meio a pedra, meio as divindades, virá mutilação. Em meio às notícias, virá as melhores notícias, como a nossa vida. Eu vou te dizer que a gente traz, que a gente veio, que eu fiz parte do propósito, o Senhor pediu pra você fazer parte, pediu pra abrir pra vocês aqui no Pato Secreto, que nós estamos abrindo pra que você escreva no papel, fotografe e mande usar pra não imprimir. E aí você cega o seu voto nesse comando. E aí quando chegar o teu testemunho, você tem que mandar pra nós, pra nós, pra gente poder passar, pra que a fé das pessoas venha a crescer. Foi difícil a gente ver que a mortandade que assomba o meio de Deus, que é o salvo, tá? A imprensibilidade, o espiamento está tomando conta da igreja. O espiamento está tomando conta da igreja. Mas nós melhoramos, que nós estamos sendo incendiados aqui na igreja. Tá, pai? Eu tava achando que a campanha ia acabar, com o marido, com o cego, que eu tô aqui. Vai declarar, porque vai declarar, com o cego, que eu tô aqui. Eu vou declarar, né? Eu vou declarar. Eu vou declarar. Eu vou declarar. Você que o Espírito Santo tá te tocando aí agora. Enquanto, eu tô aqui, quando tiver a secreção, tá aberto, eu tô aqui, você vai ver. E aí, eu vou declarar. Eu vou declarar. Eu vou declarar. Eu vou declarar. Segunda-feira. 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 Eu vou declarar. E assim, eu vou declarar. 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 Senhor, um milhão de almas alcançadas em nome de Jesus, em nome de Jesus, o encontro de Leô, Senhor, filma ali, um milhão de mulheres alcançadas, em nome de Jesus, oh Abaz, o avivamento sobre o Brasil, papai, a mesma unção que amada sobre Israel, sobre a vida de cada um, cada um, oh Senhor Jesus, que está alinhado com o meu Pai dos ministérios, e creia no avivamento, a intervenção sobre vida no altar de Pai, maior que qualquer propósito que não seja, em nome de Jesus, que está em concordância com a vida de Deus, que está caminhando na mesma visão, no mesmo espírito, papai, nós vamos comprar aquela atrasar a vida de Deus, plantá, e a climate, a maior parte de mim para o mundo, em nome de Jesus amanhã, em nome de Jesus, oh Pai, e vamos treinar pessoas em todas asatorções agora, até a tua volta, em nome de Jesus, o Senhor seja, eleофastar, e à natureza de comida para Jesus, que, em nome de Jesus, abençoa-se do million-ука, o Senhor, o Senhor, o Senhor em nome de Jesus, oh Pai, e Ave, vem borracha, o Senhor, 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 nós vamos ter que esperar, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.